A Assembleia Legislativa de Santa Catarina é a Casa do Povo e agora está muito mais perto de você. Como Projeto Alesque itinerante, o Parlamento saiu de Florianópolis e está realizando sessões em várias partes do Estado. A próxima sessão acontece em Criciúma, nos dias 2 e 3 de julho, no AM Master Hall, na rodovia Antônio Justi, 2555, no Universitário, das 9 às 18 horas. Acompanhe a sessão plenária regionalizada em Criciúma. Alesque, trabalhar por você é de lei. Alesque, trabalhar por você.